A Rússia e outros países da Organização de Tratamento da Segurança Coletiva despacharam pessoal militar para o Cazeguistão na quinta-feira por entre protestos crescentes a nível nacional. A Austrália negou a entrada à estrela do tênis Novak Djkovic quando foi anulada a isenção médica de provar a vacinação contra o coronavírus que lhe foi concedida antes. A França, a Assembleia Nacional, votou quinta-feira a favor do novo passo da vacina Covid-19 planeado pelo Governo após dias de debate sobre a controvérsia estratégia. Iêmen, forças do Governo internacionalmente reconhecido, recuperaram grandes tensões de território numa província à sul do Irão nas mãos dos rebeldes úteis apoiados por Atiarão, segundo funcionários do Governo. Cidade Vaticana, na homilia de quinta-feira, na celebração da Festa da Epifania, o Papa Francisco lançou uma aparente farpa contra os conservadores que resistem à mudança na Igreja Católica, lamentando aqueles cuja religião se encontra enclosurada numa armadura.